A Bia Sanchas, onde é que está a Bia? A Luana, a Nini, a Joana Silva, a Joaninha Tola, a Rícia e a Patrícia Couto, a Alicia Zinha, a Patrícia Zinha, a Patrícia Zinha, a Patrícia Zinha, a Patrícia Zinha. Também a Sofia Machado para apetar o Certificado de Participação em Vídeos. E os freios. Sofia, qual que é a tua? É Sofia Machado que vai tomar a faixa. Não há Machado que corte a raiz ou pensamento. Joga Sofia, é a tua vez. E por último, mas não por último, sim, e por último, mas não por último, as notas de estados de caráter. Os três. A Luana Silva. Qual são os homens? Joana Silva. Isso, Joaninha Tola. Olá, eu sou a Joana Tola. Eu sou a Patrícia Couto. Eu sou a Maria Bonifá. Salva-me palmas para todas elas, por favor. Atença. Atença o pessoal. Faça aquilo ou o fata aí. Olha o senhor, não precisa dizer uma coisa. Faça aquilo ou o fata aí. Olha o senhor, só uma coisa. O carro com matrícula 83SO24. Para, 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 para. Isso. A Luana Sofia. E os destaques de carro para o Carnaval 2008. Da Chacuinha são... Joana Silva. Joana Silva. E a Luana. Olha lá, eu sou a Joana Tola. É a Luana. Eita, Luana. É Luana. Luana, eu sou a Luana. É Beatriz Cás. Parabia. É a Luana. Parabiada. E a Nini. Uma salva de palmas especial entre a Patrizinha e a Patrizinha ficaram de fora. Salva de palmas para a Patrizinha e para a Patrizinha, por favor. Espero que não desistam. O dia chegará à vossa hora. Vamos na rua. Vou botar essa faixa amarela, vou dar com o nome dela. Na entrada da faixa, eu quero presentear. Que parada é essa que tá rolando aí? Que parada é essa aí? Não tô conseguindo entender não. Lili e stop? Que parada é essa em minha stop? Lili? Fala português. Tem aula de português que quer que tem. Lili? Be eye on me, meu povo. Ha! 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 Fim pegada, hein? Fim pegada. Fala do meu coração. E de vocês também É isso aí É essa mulherada que eu sou nova Vamos lá, mulher Sou gosta, sou gosta A charadeira é E no fim Sou gosta, sou gosta A charadeira é pra todo mundo Eu vou entrar nessa avenida Vou entrar na alegria Mas você já viu como eu sou nova Essa mulherada que eu sou nova Eu vou dar uma toda verdade E me ver mostrar Essa mulherada que eu sou nova A charadeira é pra homenagear É o senhor de Porto A charadeira é pra todo mundo Eu vou entrar nessa cozinha A cor doce e cantou Eu vou entrar na canchada Se apaixonou Fez a festa na avenida Fiz o amor de resistência A charadeira é pra todo mundo Eu vou entrar na canchada Fez a festa na avenida Fiz o amor de resistência A cor doce e cantou A charadeira é pra todo mundo Eu vou te levantar nessa ferida, com muita alegria pra você ser aqui Se gosta, eu vou te levantar, você é minha vida, eu vou te levantar Eu vou te levantar nessa ferida, com muita alegria pra você ser aqui Quando você vai Quero te levantar, eu vou te levantar, eu vou te levantar Eu vou te levantar, eu vou te levantar, eu vou te levantar